É, Jéssica, minha querida, aqui na capital os bandidos continuam agindo e olha, no centro da capital, os assaltos na Divina Pastora, no bairro Getúlio Vargas, são constantes. E me parece que os bandidos agem em bando, é uma loucura. E precisamos coibir esses abusos, afinal das contas, hein, Jéssica? É verdade, Sérgio. Olha, graças a Deus que pelo menos existem as câmeras de segurança nessas regiões e flagram a ação dos bandidos, nos ajudam para fazer denúncia para que eles sejam presos. A gente vai mostrar aqui agora um fato que aconteceu esta semana, no dia 4 agora de novembro, lá na Rua Divina Pastora, no bairro Getúlio Vargas. Olha, a vítima é essa que vem na frente, ela nem percebe que está sendo acompanhada, depois que ela olha para trás e vê dois homens atrás da pessoa, da vítima, esse rapaz de bermuda azul, depois eles correm, vão atrás da vítima, dão chutes, pontapés, levam tudo. E ainda vai chegar um outro homem, viu? Ó, tem outro homem chegando aí, nesse caso, depois todo mundo sai correndo, a vítima que fica no prejuízo, levaram tudo dela, né? Então a gente faz o alerta, pede o reforço da segurança e também mostra aí as imagens que é para a população também fazer a denúncia. 181 diz que denúncia, faz a denúncia para ajudar toda a população, não só essa vítima, né? Muito bem, querida. E as denúncias, elas são mais que importantes, né, Jéssica? São fundamentais até como elemento de informação para a ação policial. Então nós precisamos participar também e reivindicar esse direito que é nosso, afinal, a nossa segurança, né? Sem esquecer também do registro do boletim de ocorrência, Sérgio. Isso é fundamental, né? Para que a polícia investigue, descubra outros casos, né? Para que os bandidos sejam só punidos por um caso, mas por todos os outros também que eles tenham tido cometido. Fazer sempre o BO. Verdade, Jéssica. Muito obrigado. Nos falamos daqui a pouquinho.